Vou dar uma regadinha aqui na minha horta, só para tirar a terra que a chuva deixou nas folhas. Acabei de chegar do trabalho, o trabalho de cada dia. Agora para dar uma relaxada, vou dar uma distraída aqui na horta. Outra vez tinha plantado alface lisa, agora eu plantei alface crespa. Eu gosto muito daquela alface americana, as folhas crocantes. Aquela alface que eles gostam de usar em lanches. Lanche eu não gosto não. Não que eu não goste. Mas é porque eu acho um pouco, não é saudável. Não é saudável. Bom, uma sabiá piano aí, toda vez que eu estou aqui na horta ela fica com esse canto dela aí. Esse canto dela é por causa disso aqui. Vou mostrar o ninho dela para vocês e uma recomendação. Então, não toque no ninho da sabiá. Não toque nos ovos da sabiá. Não toque nem nas proximidades do ninho dela. Porque ela é um bicho muito entojado. Vamos lá. Três ovos. Tem aqueles dois ovos mais pintados aí. Ela botou o primeiro. Depois de uns, não sei quantos dias, ela colocou o terceiro. Isso é, vai nascer o terceiro filhote menor, um filhote fraco. É justamente o filhote fraco que às vezes ela mata. Se ela sentir necessidade de apressar o crescimento das aves para elas voarem. Se ela se sentir ameaçada, ela mata o terceiro filhote. Ela joga ele lá de cima, joga no chão. Ela sacrifica o terceiro para poder salvar os outros dois. Porque ela começa a tratar, 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 tratar para eles engordarem e pegar a asa e pegar a pena e voar. Para tentar escapar da ameaça. E ela se sente ameaçada com a gente, com o ser humano. Fica aqui, toda preocupada lá. Sabiá do peito vermelho. Por que que a gente não pode tocar no ovo da sabiá, no ninho? Porque ela pode desistir do ninho. Ou a gente pode deixar lá o nosso, sei lá, deixa o cheiro lá e atrai o predador, cobra, gambá. Bicho legatista, sei lá, bicho que come ovo. Come filhote. É isso aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.